São José, a nós vosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Bem-vindos, irmãos e irmãs, para o nosso segundo dia da novena em honra a São José. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora é aquele momento para colocarmos as intenções dos nossos corações para essa novena, pedindo a intercessão de São José junto a Jesus Cristo. ORAÇÕES INICIAIS Ó São José, cuja proteção é tão grande, tão forte, tão imediata diante do trono de Deus, coloco em vossas mãos todos os meus interesses e desejos. Ó São José, auxilie-me com sua poderosa intercessão e obtenha para mim, do seu divino Filho, todas as bênçãos espirituais, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor, para que, tendo-me comprometido aqui, sob seu poder celestial, eu possa oferecer minhas graças e homenagens ao mais amável dos pais. Ó São José, jamais me canso de contemplar a Ti e a Jesus a dormir em Seus braços. Não me atrevo a me aproximar enquanto Ele repousa junto do Teu coração. Abrace-o em meu nome e beije-o ao meu último suspiro. São José, patrono das almas partidas, rogai por mim. Ó glorioso São José, fiel seguidor de Jesus Cristo, a Ti elevamos nossos corações e nossas mãos para implorar Vossa poderosa intercessão e obter do benigno coração de Jesus todos os auxílios e graças necessárias ao nosso bem-estar espiritual e material, particularmente pela graça de uma morte feliz e o especial favor que agora vos pedimos. Ó guardião da igreja do mundo, sentimos-nos animados e confiantes de que vossas orações em nosso favor serão graciosamente ouvidas ao trono de Deus. Ó glorioso São José, pelo amor que tendes por Jesus Cristo e pela glória do Seu nome, escutai as nossas orações e dai-nos o que pedimos. Amém. Oração final. Ó abençoado São José, Pai carinhoso, fiel guardião de Jesus, casto esposo da Mãe de Deus, nós oramos e vos imploramos que ofereça a Deus, Pai, Seu divino Filho, banhado em sangue na cruz por nós, pecadores, e pelo trino nome sagrado de Jesus, obtenhais do Pai Eterno o favor pelo qual imploramos vossa intercessão. Pelos esplendores da eternidade, não vos esqueçais das dores daqueles que rezam, daqueles que choram. Permitai que através de vossas orações e as de vossa sacratíssima esposa, o coração de Jesus seja comovido à piedade e ao perdão. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Muito bem. Eu espero vocês amanhã para o terceiro dia da nossa novena em honra a São José. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, a nós vosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Amém. 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 Obrigado.